Pois é, você vai ver na reportagem exclusiva agora que vereadores de seropédica são investigados por forjarem congressos para usar verba pública em viagens pelo Brasil. Olha que beleza! Na lista dos gastos durante os passeios estão camisinhas, lubrificantes e até Viagra, o famosinho azul. Uma verdadeira sacanagem com o dinheiro do povo, literalmente. A reportagem de Caio Alex Rodolfo. Dos dez vereadores eleitos pelo povo, sete estão sendo investigados. Familiares e assessores também são alvos da mesma ação judicial. Para farrear com o dinheiro do município, segundo as investigações do MP, os vereadores fingiam participar de congressos em outros estados. O SBT Rio teve acesso a esses documentos que comprovam como os parlamentares agiam. Eles traziam os tais diplomas de participação e as notas fiscais foram entregues na Câmara. Essa aqui mostra que os parlamentares investigados compraram camisinhas, geolubrificante, Viagra e muitos remédios. Há prova de que o dinheiro público serviu para que os vereadores consumissem bebidas alcoólicas aos montes, com o dinheiro público e também serviram para eles passarem as noites em boates. Algumas notas chegaram assim, escritas de próprio punho, com valores que variavam entre R$ 3.000 e R$ 4.669,50. Um dos investigados é o vereador Lucas Dutra dos Santos, do PSC, conhecido como Professor Lucas. Dutra tem ligações com o pastor Everaldo, com Mário Peixoto e com o governador afastado Wilson Witzel. Ele e o vereador Agnaldo Luiz deram um título de cidadão seropedicense para o Wilson Witzel em 2019. Agnaldo e o vereador Hugo Júnior também estavam no bonde para gastar o dinheiro público. Até o atual presidente da Câmara, José Celso da Costa, teria se beneficiado com esses tais congressos. Os vereadores Wagner Vinícius de Oliveira, conhecido como Vaguinho do Emiliano, e Rogério da Silva Leite, também são investigados. Já o vereador Luciano Batista, conhecido como Luciano DJ, que estava no esquema, acabou assassinado em 2015. Esse ano, no início da pandemia do novo coronavírus, os parlamentares fizeram pedido de liberação de verba para participar de mais um congresso, que aconteceu em Brasília, no dia 16 de maio. Essas imagens mostram as dependências do Hotel Cinco Estrelas, em Minas Gerais, onde ocorreu um congresso, em dezembro de 2019. Mas ele jamais poderia ter acontecido, que foi realizado no Natal, e a Câmara Municipal estava em recesso. Todos os processos relativos aos eventos que ocorreram em diversas capitais, além de cidades turísticas, fora aqui do estado do Rio de Janeiro, entre os anos de 2013 e 2014, foram realizados pelo Instituto Capacitar. E esses vereadores e as pessoas levadas por eles, fizeram, em despesas, gastos na ordem de 936 mil reais. Essa empresa, ela forjava congresso, quem é do sul vai para o norte, quem é do nordeste vai para o sul, quem é do sudeste vai para o nordeste, e assim sucessivamente os congressos têm uma forma de ludibriar e tirar dinheiro da população. Para o Ministério Público e o Tribunal de Contas, essas despesas foram ilegais, antieconômicas e imorais, já que não houve procedimento licitatório que garantisse ao mecanismo de controle dos recursos e interesse público na escolha dos eventos de capacitação. Cada vereador leva, em cada congresso, sete pessoas, com valores de 6 mil cada um. Se nós pegarmos de 2014 para cá, nós estamos falando de quase 2 milhões de reais envolvidos só em congresso. De uma forma que há desvio público, que não há um comprometimento com a coisa pública. A população de Seropédica está indignada com os gastos indevidos e quer que o dinheiro volte para os cofres do município. Lamentável essa notícia que chega para a gente, o povo sofrido de Seropédica. Saber que alguém que foi colocado ali pelo povo para legislar, para fazer tanta coisa pelo povo, fazer uma canalice dessa. Obrigado.